A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós dando continuidade ao estudo da obra de André Luiz e hoje nós vamos começar um capítulo novo. É o capítulo 12 que vai falar sobre alma e desencarnação. A gente estudou no capítulo passado sobre a existência da alma e hoje alma e desencarnação. E o primeiro subtítulo, André Luiz fala assim, metamorfose e desencarnação. E aí vamos trazer essa ideia da metamorfose, dessa transformação, ele sempre trazendo para nós. É uma imagem que a gente vai fixando, a gente vai percebendo a transformação, sempre para o voo, sempre para o progresso. Essa é a lei de Deus. Então, André Luiz fala assim, graduando os acontecimentos da desencarnação, é importante recorrer ainda ao mundo dos insetos para lembrar que, se existem aqueles de metamorfose total, existem os de metamorfose incompleta, os hemi-metábolos, cuja lava sai do ovo e se converte imediatamente no indivíduo, sem passar pela fase pupal. Afeição dos malófagos, destruído de asas, embora possua um aparelho bucal triturador. Então, já tem três palavrinhas aqui, hemi-metábolos. Hemi-metábolos é um inseto que apresenta uma metamorfose incompleta, né? Em que a diferença entre a larva e a forma definitiva não são muito notáveis, assimilhando-se em tudo ao estado larval. E aí ele vai falar do malófagos. O que é o malófago? A gente já viu no outro momento. É inseto sem asa, parecido com piolho, parasito de mamíferos e aves. Então, alguns, gente, passam pelas fases todas, passam pelas fases todas. Outros não, né? Imediatamente se transformam em adulto com as suas características, mesmo tendo um aparelho bucal triturador. Que a gente viu lá no caso da crisálida, a saliva, né? A digestão vai formando aqueles fios, que são os fios da seda. Esse aqui, mesmo possuindo esse aparelho bucal, quer dizer, que indica uma digestão, ele não produz da mesma forma. Pra dizer, meu amigo, e a gente já começa a parar um pouquinho aqui pra raciocinar, das diferenças. A gente não pode, não consegue, não é natural colocar tudo dentro de uma mesma forma. Cada um, de acordo com a... E a nossa espécie é a espécie humana, mas de acordo com a sua função natural, vai apresentar características diferenciadas. Isso nós precisamos parar, precisamos pensar, e precisamos valorizar esse magnífico projeto de Deus junto a todos nós. Porque, senão, a gente entra num plano de exigência, de comparação, de inadequação, de não identificação do nosso próprio projeto, da nossa própria individualidade, das nossas próprias características, querendo, muitas vezes, imitar o outro. Muitas vezes, nossa autoestima caindo muito, porque a gente começa a achar, a falar, eu não sou igual a A, B ou C que eu elejo como ideal, sem saber que aquelas criaturas que eu elejo como ideais, também têm as suas dores, têm os seus desafios, têm as suas dificuldades. Muitas vezes, eu não penso nesse aspecto. E aí, eu acabo perdendo tempo. A questão toda é essa, eu perco tempo. E o nosso André continua dizendo assim, apresentando características singulares do capítulo da transfiguração, em todas as ordens nas quais se subdividem, os insetos, de algum modo, exprimem, no desenvolvimento da metamorfose que lhes marca a existência, a escala de fenômenos que vige para a desencarnação dos seres de natureza superior. Então, ele vem nos explicando. E o nosso André continua falando assim, em relação ao homem, os mamíferos se ligam a nós outros por extremos laços de parentesco e se desencarnando, agregam-se aos ninhos em que se lhes desenvolve os companheiros. E qual ocorre? Entre os animais inferiores, nas múltiplas faixas evolutivas em que se escalonam, não possuem pensamento contínuo para obtenção de meios destinados à manutenção da nova forma. E aqui é aquela explicação, né? Dos animais, né? Que os mamíferos que estão ligados a nós, né? Tudo isso é quando ele... O mamífero, quando desencarna o animal, ele, por não ter essa consciência dele mesmo, esse pensamento contínuo, ele não consegue a manutenção da forma, né? Por isso que não tem erraticidade, gente. É por causa dessa questão. Encontram-se desse modo, continua André, aquém da histogênese espiritual, inabilitados a mais amplo equilíbrio que lhes asseguraria a ascensão a novo plano de consciência. Então, é essa consciência que nós temos, que é algo, assim, importantíssimo, consciência da minha existência, consciência da minha forma. Posso pensar com início, meio e fim. Posso elaborar meus próprios pensamentos. Posso pensar no meu futuro. Posso fazer escolhas equilibradas, posso fazer escolhas equilibradas. Por quê? Porque eu quero mudar. Eu posso operar mudança. Sair de um estado inferior, de um estado desagradável, para um estado mais desagradável. Eu, espírito imortal, posso fazer isso. Já posso fazer isso. E teve essa aquisição. Enquanto os animais, por faltar essa consciência que dá essa continuidade do pensamento, para além da sobrevivência, para além da vida material, eles não conseguem essa manutenção da forma. E aí a gente começa a pensar num fato muito importante, meus queridos. A manutenção da nossa forma perispiritual. porque a gente vai ao médico, vai ao cardiologista, para ver como está a circulação, vai ao intóxido, para ver como estão os hormônios, vai ao oftalmo, para ver como está a visão, ao otorrino, para ver a audição. Eu vou falando tudo isso porque a gente vai ficando mais velha, a gente vai necessitando utilizar os diferentes profissionais mesmo. Vai ao nutricionista, para ver se aquilo que eu estou comendo é adequado para a minha idade, para a minha condição toda. Tudo isso a gente vê com cuidado. Por quê? A gente quer manter a nossa forma física, rígida, saudável. Isso é maravilhoso. Mas vamos colocar aqui, ele está dizendo dessa questão do pensamento contínuo, da consciência de si mesmo, para a manutenção da nossa forma perispiritual em boas condições. Será que eu já pensei que quando eu guardo espaço para mágoa, ressentimento, maledicência, preguiça, desleixo, tudo isso são manchas, são lesões que eu estou ocasionando na minha forma perispiritual? Já pensamos nisso? A gente já viu e não pensa. Ah, eu sou assim, ninguém está vendo. Mas acontece que a questão não é para ninguém ver. A gente está vendo isso. Então, eu até estou com uma imagem agora aqui na cabeça. Com certeza a gente ora, deve ser sugerido para algum amigo espiritual. Como é que a gente quando faz uma intriga, quando a gente começa a implicar com o outro, tudo isso, como é que a gente vai tecendo, e a palavra nessa estava tecendo, uma maledicência, e a gente também vai embolando os fluidos, vai misturando, vai desorganizando aquela estrutura perispiritual. Olha como é que acontece, a gente desorganiza. Em função de quê? Da consciência que eu tenho de mim mesma, que eu tenho, e desse pensamento contínuo. então, é um tesouro que temos nas mãos, essa possibilidade. Mas a questão é, eu tenho tesouro, como é que eu estou utilizando? Um tesouro é para enriquecer a vida, é para melhorar as minhas condições. Será que eu estou utilizando dessa forma? Eu estou consciente do meu papel? São questões, amigos, que a gente precisa meditar profundamente. E André Luiz está falando aqui, em razão disso, e aí vai para os animais, efetuada a estólise dos tecidos celulares, nos sucessos recônditos da morte física, dilata-se-lhes o período de vida latente na esfera espiritual, onde, com exceção de raras espécies, se demoram por curto tempo, incapazes de manobrar os órgãos do aparelho psicossomático, que lhes é característico, por ausência de substância mental consciente. Então, o animal, por não ter essa substância mental consciente, é pouco tempo no plano espiritual, e sendo mantido por quem? Por esses trabalhadores espirituais responsáveis, porque eles não têm o livre-arbítrio ainda. Então, eles são totalmente conduzidos. E aquele material é reutilizado quase que imediatamente, ele fala-se a não ser com raríssimas exceções, mas quase sempre imediatamente é aproveitado para a reencarnação. Percebemos, amigos, que coisa interessante, que passo interessante a gente pode dar. Vou, assim, compartilhar com os companheiros uma experiência pessoal. Eu estava não me sentindo muito bem, mas eu percebia que a questão não era bem física, tinha algo desorganizado. e aí eu comecei a parar e a orar e a mentalizar, graças a esse estudo, a minha organização mental, indo para a minha organização perispiritual, não é? para refletir no meu comportamento físico. Queridos, perfeito. É claro que isso com oração, com vontade pedindo ajuda, não há dúvida, mas perfeito. Como é que aquele estado foi eliminado? Sem remédio material, sem nenhum procedimento físico, sem nenhum procedimento farmacológico. Apenas com esse conhecimento sendo utilizado a meu favor, a meu benefício. Então é isso que o estudo da doutrina espírita vai trazendo para cada um de nós. E só por isso, meus queridos, a nossa gratidão vai ampliando. Bem, amigos, estamos aqui na Rádio Rio de Janeiro no programa Estudo das Obras de André Luiz, nesse momento, estudando a obra Evolução em Dois Mundos, do próprio, através dos médios Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Hoje iniciamos o capítulo 12, que tem como título Alma e Desencarnação. Estamos estudando o sub-item que é Metamorfose e Desencarnação. E ele coloca, no finalzinho dos animais que não possuem substância mental consciente e nós paramos para falar uma aplicação prática da nossa substância mental consciente, nós já temos isso. Então, nós podemos nos apropriar dela, né? Já está consciente. Como é que eu vou usar essa substância mental? Porque é assim, queridos, quando a gente entra no campo da queixa, da menos-valia, da desistência, a substância mental consciente fica qualificada dentro desse aspecto e vai mandar essa ordem para o perispírito, desculpe, para o corpo perispiritual que tem as ligações, né? Dos chakras, dos plexos e vai refletir na minha vida física. Vai interferir no meu comportamento e aí eu falo assim, eu não sei como é que eu estou assim e eu não procuro um meio de sair daquela situação, tal qual o animal. E o animal, ele não pode sair dessa situação porque ele não tem essa consciência. E muitas vezes o pensamento contínuo que alguns têm é simplesmente para resolver as questões ligadas à sobrevivência. Só isso. Nós não, gente. é esse momento belíssimo da gente assumir a nossa posição como filhos de Deus. É esse momento. E André Luiz encerra esse sub-item dizendo assim, quando não se fazem aproveitados na espiritualidade em serviço ao qual se filiam durante certa cota de tempo, caem quase sempre de imediato a morte do corpo carnal dos animais em pesada letargia, semelhante à hibernação, acabando automaticamente atraído para o campo genésico das famílias a que se ajustam, retomando o organismo com que se confiarão a nova etapa de experiência, com os ascendentes do automatismo e do instinto que já se lhes fixaram no ser e sofrendo naturalmente o preço hipotecável aos valores decisivos da evolução. Então, é aquele caso, é a família dos mamíferos, a família dos réplices, das aves, a família. Então, é um automatismo para essa volta e nessa volta ele vai sofrer o elemento, a pressão da evolução. É muito interessante que a gente pode olhar na espécie animal, tem a espécie, mas cada um vai tendo a sua característica. Muitas vezes até, e quanto mais complexo vocês vão ficando, mais as características vão se acentuando, que é esse começo dessa formação dessa substância mental. Ainda não tão consciente, não é consciente, mas é um trabalho de elaboração, porque até chegarmos à consciência foi elaboração de muito tempo, de muito tempo, foi muito trabalho, foi muito apoio dos amigos espirituais, desses arquitetos espirituais, desses irmãos generosos, responsáveis por esse encaminhamento. então, a gente começa a entender um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, até nas questões das reencarnações compulsórias. Olha só, quando a gente foge desse exercício da consciência, a gente pode também, eu vou falar do encarnado, na nossa vida em relação, ser atraído para ambientes, pessoas, situações, que vão nos trazer um grande sofrimento, tal qual o animal lá no instinto. E aí, a gente fala assim, mas como é que eu fui cair exatamente ali? E olha o que ele diz aqui, famílias a que se ajustam. Então, o animal, ele vai para a família biológica que ele se ajusta, aquele tronco que ele se ajusta. E nós, espíritos humanos, seres humanos, criaturas humanas, quando abrimos mão de ouvir a consciência, quando abrimos mão dessa etapa, dessa oportunidade evolutiva, a gente acaba sendo atraído para quê? Para a família que a gente se ajusta. Que família é essa? Das pessoas inconscientes, daqueles companheiros que ainda não estão pensando em relação ao próprio futuro, que muitas vezes vivem simplesmente as experiências da conservação, da reprodução, e às vezes de uma forma muito automática. E a gente é atraído exatamente para ali. E é claro, observa, muitas vezes eu sou atraído não é porque eu faça parte daquela família sempre, é pelo momento da invigilância. Ah, meus queridos, como isso é sério na vida da gente. Muitas vezes um programa de televisão que a gente assiste, pronto, disparou essa questão toda. Na rua e que estamos ou no mercado ou numa farmácia ou num local qualquer, uma palavrinha que a gente ouve, um comportamento que a gente critique, um desejo que a gente tenha, um momento de inveja, tudo isso vai fazendo com que a gente modifique essa estrutura. E quando eu modifico essa estrutura, essa estrutura, vamos dizer assim, magnética, essa estrutura, esses átomos que compõem o perispírito, esse fluido cármico universal que compõe o meu perispírito, eu automaticamente posso cair nessas situações. E aí vem uma questão de cuidado que precisamos ter com o nosso campo mental, com o que ele fala, dessa substância mental consciente que nós já temos, mas também a misericórdia que nós podemos cultivar diante daqueles que caem. Muitas vezes somos apressados em falar assim, ah, mas a criatura não presta mesmo, ou essa pessoa não tem jeito mesmo. Quem poderá dizer desse momento de queda? Certa feita, conversando com uma pessoa adicta, e aí a pessoa conhecia as questões do álcool, o prejuízo do álcool, a pessoa sabia tudo isso teoricamente, até porque é de um ambiente, de um lar espírita, aprendeu muito. Mas essa pessoa me falou uma expressão que eu nunca mais esqueci, ah, Deus, é tudo muito fácil, mas se coloca na pele do lobo para você ver como é. é um sofrimento muito grande. E aí a gente muitas vezes acaba colecionando fracassos. Olha só, gente. E aí a gente até conversou com a pessoa, encaminhamos para o AA, esses grupos anônimos que trabalham bem isso, e que na verdade a ajuda é muito grande, porque estão todos no mesmo barco, então não há crítica, porque a gente muitas vezes acha que criticar ajuda. Mas em algumas situações, criticar é deixar o outro mais solitário. E solitário, gente, a criatura vai pelo caminho daquele momento, atraída para aquela família, e vamos colocar família entre aspas, na família vibratória daquele momento. enquanto a companhia faria de cada um de nós um esteio elemento. Ah, não vou não, porque fulano está aqui. Fulano é visita? Vamos colocar aqui, né? Fulano é visita? Eu vou ficar com fulano. Então, hoje eu não vou não. E a partir daí, não é só a presença física, mas é a presença do apoio espiritual, efetivo, junto àquele coração que está caindo. É isso. E quantas vezes a lembrança de uma palavra, a lembrança de um abraço, a lembrança de um apoio, a lembrança de uma ajuda, vai impedir que o espírito cometa um desmando. Quantas vezes? Alguns de nós que viemos de mocidade espírita e que depois nos tornamos até assim orientadores de mocidade, a gente tenha essa experiência. Quantas vezes o jovem, pronto a cometer uma queda na sua vida moral, com reflexo na sua vida material, chegava e falava para o orientador assim, olha, eu só não fiz porque eu lembrei. E muitas vezes não lembrou da aula, não lembrou do conteúdo intelectual, não. Mas foi por amizade a você, foi por respeito a você, foi sabendo que se eu cometesse tal, tal gesto, você ficaria muito triste, muito decepcionado comigo. E eu não quis decepcionar você. Olha só, nesse momento o jovem não falou nem em Jesus, ele não falou nem na doutrina, mas ele falou da presença apoiadora do amigo. Então, queridos, que a gente possa ser esse amigo apoiador do bem, que a gente possa representar junto ao outro a melhor parte, não através do sermão, mas através dessa presença vibratória cuidadora, dessa presença vibratória misericordiosa, dessa presença vibratória de acordo com a lei, porque todos nós temos jeito, todos nós estamos caminhando e todos nós somos filhos de Deus e temos Jesus como irmão mais velho e na dúvida que a gente possa se lembrar das ovelhas que o pai me confiou, nenhuma se perderá. Pensemos nisso, amigos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz